Olá pessoal, aqui é Marcelo, sejam bem-vindos novamente ao LinuxDV, Linux para Deficientes Visual. Então pessoal, eu estou inaugurando uma nova série aqui no LinuxDV, que vai ser uma série com 5 ou 6 vídeos, sobre instalação de programas em qualquer distro Linux, na sua distro Linux. Certo? Nós vamos tomar por base o Debian, ok? A maioria das pessoas usam o Debian, certo? Ou algum derivado do Debian. Junto com o Fedora, são as duas distros mais populares. O Debian nem tanto, certo? Porque o Debian é pessoas mais experientes que usam, certo? Mas, nos iniciantes, sempre usam algum derivado do Debian, tipo Ubuntu, Linux Mint, PopOS, Zorin, e algo assim, certo? Então, eu decidi fazer essa série com o Debian, ok? Porque nós vamos ter também algumas instalação de pacotes em emulador de terminal, em terminal, ok? E por ser as distros baseadas em Debian, as mais populares, mais usadas, eu resolvi fazer ela com o Debian, que daí os comandos são os mesmos, ok? Se bem que não difere, a única coisa que difere do Fedora para o Debian, no caso de instalação de programas via terminal, é o gerenciador de pacote, que no Debian é o APT, e no Fedora é o DNF, ok? Ok? Então, esse primeiro vídeo de hoje, nós vamos tratar da loja, né? Vamos ver a instalação de programas a partir da loja, ok? De programas. No segundo vídeo, nós vamos, como eu já disse, ver a instalação de programas via terminal, ok? No terceiro, nós vamos ver a instalação de programas via pacote, certo? .deb E depois, nós vamos ver também a instalação de programas, certo? O modo popular, que vem, modos, três modos populares, que vem se popularizando, certo? A instalação de programas, ok? Que não depende de um gerenciador de pacote, que um mesmo programa serve tanto para uma distribuição RPM, como uma distribuição Debian, ou uma distribuição Art Linux, que são os Flatpacks, Snack e os AppImage, ok? Nesse primeiro vídeo, então, como eu disse para vocês, nós vamos ver a loja de programas, por exemplo, se você está usando uma distro, baseada no, uma distro que tem, como ambiente de trabalho, o Gnome Shell, ok? E aí, automaticamente, você vai ter a loja do Gnome, certo? A Gnome Software, tá? E a Gnome Software é a loja que, de longe, é a que tem mais acessibilidade, por se tratar de um projeto do Gnome, e o leitor de tela, o nosso leitor de tela, o Arca, também é do projeto Gnome, ok? Alguns outros ambientes, como, por exemplo, o Mate ou o XFC, eles não trazem essa loja do Gnome Software, ok? Eles trazem alguma outra loja, por exemplo, eu não sei se é o Ubuntu Mate ou o Linux Mint, eles trazem uma tal de Software Goutique, não me lembro qual que é a desses dois agora Mas ela não tem acessibilidade nenhuma, por exemplo, nas spins com o XFC e Mate do Fedora, eles trazem uma tal de DNF Dragora, mas ela também é um pouco confusa para nós deficientes visuais e também não tem acessibilidade, ok? Mas, se você está usando o XFC ou o Mate, saiba que dá para instalar a loja do Gnome, a loja do Gnome, nesse ambiente gráfico, ok? O que nós vamos ver no vídeo 2, na instalação de programas lá, via terminal, nós vamos fazer a instalação da loja Eu vou demonstrar para vocês como vai fazer a instalação da loja do Gnome, nesses ambientes gráficos, ok? Então, para iniciar a loja do Gnome, no ambiente Gnome, certo? Você pode fazer do seguinte maneira, você pode pressionar a tecla Super Certo, que é aquela famosa tecla da bandeirinha Janela E você digita as três primeiras letras iniciais de programa, seria PRO Panorama PR, Panorama Baidão, Programas, botão de apertar Quando ele falar programas, é a loja, ok? Aí é só você pressionar o Enter Informação, Programas Quadro, Página de Visão Geral Baidão Ele vai abrir na página de visão geral, a loja, ok? A outra maneira, deixa eu fechar aqui Seria o seguinte, você pode digitar Alt F2 Ele vai abrir uma caixa de execução de comandos e você vai digitar o seguinte comando Gnome, G-N-O-M-E G-N-O-M-E E-F-E Software S-O-F-T-W-A-R-E Então, repetindo Gnome, G-N-O-M-E E-F-E-S-O-F-E S-O-F-E Só T-W-A-R-E Nossa, me manda nem agora E pressiona o Enter Informação, Programas Quadro, Página de Visão Geral Baidão Ele também vai abrir a lojinha do Gnome aqui pra nós, certo? Então, quando ele abre a loja, você vai tabular Você vai ter algumas opções aqui em cima Alguns botões pra você interagir Que são os seguintes Pesquisar o botão de alternância não pressionado Vou pesquisar, certo? Ok? Mas, na realidade, quando você inicia Você não precisa pesquisar Basta ir até esse botão pesquisar E pressionar a barra de espaço Ali pra abrir a caixa de pesquisa Basta você abrir A loja, ok? O que você vai fazer? Por exemplo, vou pesquisar aqui por Gimp É só digitar G-I-M Por exemplo G-I-M Certo? Ele não vai falar nada, ok? Mas aí você Aperta, pressiona A seta para baixo Página de pesquisa painel Lista com dois itens Olha, ele diz que tem dois itens aqui Certo? Um é aquele que ele falou ali Que eu não entendi Vou dar mais uma seta abaixo Esse é o Gimp Que ele vai chamar de Programa de Manipulação e Imagem do GNU Certo? Para instalar esse programa aí Bastava agora eu pressionar a tecla Espaço A barra de espaço, ok? Espaço Página de detalhes painel Ele vai falar página de detalhes Quando ele falar página de detalhes Você vai pressionar, certo? O tab até instalar Voltar, botão de apertar Deve incluir o Linux Botão de alternância não pressionado Página de detalhes painel Programa de manipulação de imagem do GNU Selecionado o rótulo Crie e edite imagens ou fotografias Selecionado o rótulo Instalar, botão de apertar Instalar Aqui no caso era só Pressionar o Enter Ele vai te pedir a senha Sua senha E vai começar a instalar Só que vamos ver mais alguns detalhes Aqui Se você continuar com o tab aqui Você vai ver alguns detalhes Desse programa, ok? Por exemplo Voltar, botão de apertar Ele vai dar o site ali Ele vai dar o site ali, certo? Certo do programa Se você pressionar o Enter agora Você vai abrir direto no programa Lá, ok? Versão 2.10.24.2. Selecionado o rótulo Ele vai dizer a versão aqui agora Ok, beleza? Atualizado. Nunca selecionado o rótulo Ok, se ele é atualizado Acho que não foi atualizado Ele já está atualizado no caso É um software livre E assim por diante, ok? Mas nós não vamos agora Instalar esse programa Eu dei um alt certo para a direita Ele voltou para aquela página de pesquisa, ok? E agora eu vou com o Shift Tab até explorar E pressionar a barra de espaço Pressionado Página de visão geral Ok Aqui nessa página de visão geral Nós temos várias categorias aqui Vários programas aqui Na página inicial Alguns programas aqui na página inicial Ele está separado por grupos E tem alguns principais programas aqui Mas dentro de cada grupo Tem muito mais programas Por exemplo, vamos agora tabular Até chegar E ele começar a falar ali Os programas que tem nessa página principal, ok? Página de visão geral Vamos começar Próxima botão de apertar Tarefas instalado Botão de apertar Gerencie suas tarefas pessoais Aqui é um problema Botão de apertar Próxima botão de apertar Estelar em um botão de apertar Planetário de ambiente de trabalho Escolha do editor painel Evite-se, instalado Botão de apertar Evite-se, instalado Botão de apertar Meteorologia Botão de apertar Mostra Meteorologia Botão de apertar Mostra quando isso Editor de texto Instalado Editor de texto Instalar Lançamentos recentes painel Link em botão de apertar Jogo de exercícios de memória Calibre botão de apertar A solução unificada Para tudo o que você precisa É um visualizador de fontes Botão de apertar Que é o que você tem Botão de apertar Cp-liza botão de apertar Leito-doping Botão de apertar Gestor de ficheiros Audio-vídeo Botão de apertar Esse dolphin Que ele fala Na realidade é dolphin É ph Ele lê como p É o dolphin Que é o gerenciador De arquivos do KDE Comunicação Notícias Botão de apertar Produtividade Botão de apertar Comunicação Notícias Certo Comunicação Notícias Botão de apertar Agora nós passamos Por alguns destaques Alguns programas Que são destaques Agora a gente começou Nos grupos aqui Por exemplo O grupo de notícias Aqui por exemplo Se eu apertar a barra de espaço Ele vai entrar Naquela No grupo ali Certo Comunicação e notícias E aqui a gente tem Uma infinidade De outros programas File-dila Transmissão 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 É um cliente De torrent Ok Muito bom Por sinal Tremite torrente Também É um excelente Cliente de torrent Ok Agora eu dei A gente estava ali No grupo Comunicação Esqueci o nome Do grupo Ali agora Ok Espera um pouquinho Comunicação e notícias Certo O que que acontece A gente estava dentro Desse grupo Eu dei um alto Seta para a direita A gente voltou Aliás Alto Seta para a esquerda A gente voltou Aqui para a página principal Ok Vamos continuar Vamos continuar Aqui com o tab Produtividade Botão de apertar Produtividade Mesma coisa Pressiona a barra de espaço A gente entra lá Ok Mesma coisa A gente volta para a página de visão geral E continuamos Onde a gente parou Jogos Gráficos Vamos pressionar o enter Aqui A barra de espaço Aqui agora Ok E vamos Navegar aqui um pouco Open cad É um Programa de cad Tipo auto cad Assim mais ou menos Blender Blender Tem quem que não conheça Cheguei onde eu queria No Gimp Cheguei aqui no programa Como eu disse para vocês Já hoje Como eu disse Pressiona a barra de espaço Ok E vou com o tab Até instalar Pressiona o enter Ele vai pedir a senha Ok E eu vou digitar Círculo negro Círculo negro Círculo negro Círculo negro Pressiona o enter Programas quadro Página de detalhes Painel Ele vai começar A instalação Ok Vamos aguardar Um pouquinho As vezes Quando está instalando Algum programa Certo Ele é tão rápido Para instalar o programa Que ele não dá Nenhum bip Nem nada Certo Então o que você faz Aguarda um tempo E começa a tabular de novo Montar Botão de apertar Debe abrir o Linux Botão Página de detalhes Painel Cria e edita imagens Ou executar Botão de apertar Ok Você começou Tabular de novo E ouviu a palavra Executar Ok É porque o programa Já está instalado Ok Agora se eu Der mais um tab Remover Botão de apertar Ele vem para o botão Remover Ok Então eu posso Remover ele aqui Ou então Nós vamos Numa outra página Que é a página De instalados Para ver isso daí Ok O Programa de manip... Apretei o alt Certo Para a esquerda Ele voltou Para aquela Parte de Para aquele grupo Ali Certo Dos programas Ali que a gente Estava vendo Certo De design gráfico Ali Ok Os gráficos Agora vou Pressionar A seta Para a esquerda Novamente Página Divisão Geral Painel Gráficos Fotografia Botão de... A gente volta Para os gráficos De fotografia De novo Para a página Divisão Geral De novo No grupo Gráficos De fotografias Agora vou Pressionar O Shift Tab Até a gente Chegar Lá na Lista De... Melhor Ao invés De eu Pressionar O Shift Tab Que vai ter Que passar Muitas coisas Eu vou fechar A loja E abrir Novamente Ok Tecla Super PRO Panorama Painel Programas Botão De apertar E pressiono Enter Informação Programas Quadro Ok Agora vou Com o tab Até instalados Explorar Botão De alternância Não pressionado Barra de espaço Estou na página De instalados Agora vou Com o tab Até dizer Página De instalados Novamente Explorar Botão De instalados Botão De atualizações Botão Menu Botão De alternância Página De instalados Painel Lista Com 42 Itens Ajustes Ajuste Configurações Avançado Chegou Aqui na página De instalados E disse Lista Com tantos Itens Eu já estou Dentro da página Onde tem os programas Todos instalados Agora é só Eu navegar Com a seta Abaixo Ou a seta Acima Do teclado Ok Arquivos Acesse Organize Arquivos 2 1 MB Não Caixas Veja Use Máquinas Virtuais Calendário Acesse E gerencie Seus Contatos Um Gerenciador De contatos Para Digitalizador De documentos Faça Discos Gerencie Unidade Documentos Acesse Geren Extensões Gerenciar Suas File Releira Abra Modifica Reorganize Inkscap Editor De imagens Database Manager Libre Ofício Calx Pread Libre Ofício Impress Presentation Libre Programa De manipulação De imagem Do GNU Cria E edite Imagens Ou Fotografias Não Selecionar Eu cheguei No Gimp Aquele programa Que a gente Tinha instalado Certo Ok Então é o Seguinte Agora se eu Pressionar A seta Para a direita Remover Botão De apertar Eu vai Perguntar Se eu Quero Remover Certo Pressiono Enter Alerta Pergunta Você tem Certeza De que Deseja Remover Programa De manipulação De imagem Do GNU Programa De manipulação Aí o que eu faço Pressiono O Pressiono Novamente Certo A tecla Tab Até Remover Botão De apertar Remover Aí eu Pressiono O Enter Ele vai me pedir A senha E vai Remover O programa Aqui Para mim Certo O único Problema Se você Quiser Remover Vários Programas Aqui Certo Dentro Do GNU Software Certo Da loja O único Defeito Aqui Que eu Acho Meio Ruim Agora É que Por exemplo Quando você Remove Um programa Certo Terminou De remover Ele volta Lá Para o início Da lista Novamente Se você Tem 40 50 Itens Ali Você Está Removendo Lá O item 30 Certo E você Vai precisar Remover O item 31 Também Remover O 30 Ele volta O foco Volta Do leitor Volta Lá Para o Primeiro Item Da lista Aí Você Tem que Voltar De novo Até O Item 31 Lá Você Tem que Com a Certa Baixa Até O Item 31 Programas Quadro Agora Vou Com o Shift Tab Aqui De novo Até Explorar Ok Ok Programa 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 Manipulação De Imagem Do Globo Remover Botão De Aper Paciência Ai Remover Botão Libre Ofício Remover Botão De Apertar Pera Primeiro Vou Pressionar Um Home Aqui Certo Que eu Estou Na Lista Pressiono Home Ajuste Ajuste Fui Lá Pro Inicio Certo Agora Vou Com o Shift Tab Menü Botão De Atualizações Instalados Explorar Botão De Alternância Não Pressionado Espaço Pressionar Uma Outra Maneira De Você Remover Certo É Por Exemplo Você Abrir O Programa Vai Cair Na Página Principal Aqui Certo Aí O Que Você Faz Você Sabe O Nome Do Programa Você Tita As Três Primeiras Letras Do Programa Por Exemplo O Gimp Lá Certo Que É O Gnu Imagem Manipulation Program Ou Programa De Manipulação De Imagem Do Gnu Certo Pressiono G I M Certo Aí Eu Seta Para Baixo Página De Pesquisa Painel Lista Com Dois Itens De Uma Gereadeira Grafical Programa De Manipulação Esse Daqui Certo Pressiono Barra Espaço Página E Agora Só Debian Nulino Página De Detalhe Cria E Edit E Executar Botão De Apertar Remover Botão De Apertar Ok Pressiono Enter Alerta Pergunta Você Tem Certeza De Que Remover Botão De Apertar On Tab Em Remover Janela Diálogo Autenticação É Necessário Vai Pedir A Senha E Eu Digito A Senha Círculo Negro Círculo Negro Círculo Negro Círculo Negro Programas Quadro Página De Detalhes Painel Ok Vamos Aguardar Um Pouquinho Certo Ele Rapidinho Não Falou Nada Vamos Com Tab Novamente Voltar Botão De Apertar Debian No Linux Botão Página De Detalhes Crie Edit Image Instalar Botão De Apertar Então Ele Você Aguarda Um Pouquinho Ok Ele Não Falou Nada Ali Não Deu Nenhum Bip Nada Ok Porque Ele Foi Rápida Desinstalação Você Aguarda Um Tempinho Começa A Tabular De Novo Chegou No Botão Instalar Ali Novamente Ele Falou Instalar Novamente É Porque O Programa Foi Removido Ok Alt Certa Para Página De Pesquisa Painel Lista Com Dois Itens Programa De Manipula Agora Vamos Tabular De Novo Até Explorar Shift Tab Pesquisar Texto Menu Botão De Atualização Instalados Explorar Botão De Alternância Não Pressionado Espaço Pressionado Ok Então Até Agora A gente Já Viu Como Pesquisar Certo A gente Já Navegou No Nas Categorias Ali Na Página Principal Ali Ok E A gente Já Viu Como Remover Instalar E Remover Um Programa Ok Agora Vamos Navegar Com Tab Até A Página De Atualizações Até O Botão Atualizar Pesquisar Botão Explorar Botão Instalados Botão Atualizações Botão De Alternância Não Pressionado Pressiono Enter Enter Não Barra Espaço Pressionado Ok Agora Vou Dar No Tab Página De Atualizações Painel Lista Com Dois Itens Baixar Botão De Apertar Você Ouviu Esse Botão Baixar Certo Se Tiver Várias Vários Itens Aqui Nessa Lista Certo Você Pressionou Aquele Botão Baixar Ele Vai Baixar Instalar Todos Os Programas Que Tem Na Lista Aqui Para Atualizar Ok Vamos Dar Mais Um Tab Binary Firmware For Real Tec Iredo I5 Bt Adapters 20 Milhões 210 Mil 500 Olha Só Então Aqui Ele Está Me Dizendo Que Tem Vários Alguns Firmware Também Para Atualizar Ok Então Você Viu Existem Vários Aplicativos Aqui Para serem Atualizados Ok Beleza Só que Eu não Vou Atualizar Agora Nós Vamos Ver No Segundo Vídeo Como Fazer Essa Atualização Também Pelo Terminal Ok Aqui É Muito Simples Você Como Eu Estou Aqui No Meio Da Lista Agora Vou Dar Shift Tab Até Aquele Botão Baixar Ok Baixar Ele Baixar Ali Pressionei A Barra De Espaço Ele Vai Pedir A Senha E Vai Começar A Fazer A Instalação Ok Vou Com Shift Tab Agora De Novo Até Explorar Esse Menu Aqui Vou Pressionar A Barra De Espaço Aqui Espaço Painel Repositórios De Programas Botão De Apertar Preferências De Repositórios De Programas Botão De Apertar Então Se eu Pressionar O Enter Aqui Nesse Menu Aqui Nós Temos Os Repositórios Certo De Onde São Baixados Os Programas Certo Você Que Iniciante Eu A Não Mexer Nesse Item Aqui Que Você Pode Quebrar O Sistema De Instalação De Programas Ok Menu Botão De Alternância Não Pressionar Software Update Squadro Aplicativos De Abra É Software Update Aqui Disponíveis Para Baixar Da Internet Painel Suportados Oficialmente Caixa De Seleção Não Selecionada E Aqui Nós Temos Alguns Itens Nessa Parte De Software Update Onde Estão Os Repositórios Para Fazer A Instalação Para Fazer Os Repositórios Que Fazem A Instalação Dos Programas E Atualizações Ok Vamos Continuar Com Tade Agora Opa Deixa Eu Saí Daqui Aplicativos Não Com Programas Quadro Menu Botão De Alternância Tem Um Alt F4 Para Sair Ali Então Pessoal Sobre A Loja Da Genome Acho Que Era Mais Ou Menos Isso Certo Não Tem Muito Segredo Aqui Ok Para Você Fazer Uma Instalação De Programa Só Você Navegar Com Tab Nos Itens Que Tem Ali Certo E Seguir As Instruções Que Tem Aqui Você Consegue Estalar Estalar Remover Programas Facilmente Beleza Então Pessoal Por Hoje Vamos Ficando Aqui Certo No Próximo Vídeo Nós Vamos Ver Como Fazer Instalação De Programas Via Terminal Que É Muito Simples Muito Fácil Eu Acho Muito Mais Rápido Fazer Instalação De Programas Pelo Terminal Do Que Pela Loja Entende É Muito Muito Facinho Os Tudo Explicadinho Ok E Alguns Comandos Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Para Vocês Se Adaptando Ok Mas É Bem Facinho Não Tem Problema Nenhum Ok Beleza Pessoal Então No Próximo Vídeo A Gente Se Encontra De Novo Ok Não Esqueça De 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 Inscreva Se Novo No Canal Ative O Sininho Para Receber As Notificações E Até O Próximo Vídeo Ok